Olha só pessoal, que maravilha aqui pessoal Pessoal, apenas 16 reais pessoal, logo de cara aqui pra vocês verem aqui Olha só que lindo pessoal, apenas 16 reais Short jeans pessoal, ô mãe, é com lycra ou sem lycra? Com lycra e sem lycra Pessoal, quem diz é o cliente pessoal Pessoal, esse vermelho aqui é jeans né mãe? Vermelho é jeans com lycra pessoal Pessoal, a gente tem lyc vermelho aqui, a gente tem lyc, é quase um laranja né mãe isso aqui? Laranja Tem outras cores aqui como vocês estão observando E o shortinho pessoal, tem vários modelos como vocês estão observando aqui Tem esses detalhes aqui, olha só Bem trabalhado pessoal, duas costuras E aqui pessoal, olha só a quantidade que a gente tem isso aqui Deixa eu passar pra vocês aqui, pra vocês terem ideia Olha só essa saia aqui, o valor dessa saia mãe é 16? 16 reais 16 reais pessoal, maravilha, o shortinho ali de 16 É de quanto shortinho quanto? 16 Esses pequenos aqui mãe, tá de quanto? Sim Esses pequenos Esses pequenos Esses pequenos 16 também 16 também pessoal, show de bola Olha só aqui, olha que lindo Pessoal, apenas 16 reais os shortinhos Um mais lindo que o outro, como vocês estão observando aqui Olha só que espetáculo Olha, um mais lindo que o outro aqui Mas temos só essas duas cores, é o mais escurinho e o mais clarinho, né? É o mais escuro e mais claro Pronto Vamos escutar, a partir de quantas peças o pedido mínimo para entrega para as excursões? Quantas peças o pedido mínimo? 50, 20, 40 O pedido mínimo, digo mínimo, o mais simples na lojinha, lá no bairro poder comprar 20 20 peças Pronto pessoal, a partir de 20 peças o pedido mínimo A gente entrega para as excursões e também transportadora Pessoal, o telefone está aqui, olha só É, Rafaela jeans wear, shorts feminino Pessoal, vai ser uma organização aqui, Reginalda O telefone pessoal, 81 Pernambuco 9 na frente, 94, 93, 26 e 99 Quem quiser vir aqui no setor pessoal Calçadão, setor verde, rua C É, o banco aqui 142 aos 143 Pessoal, lembrando, ao comprar o pedido, isso tudo vem através desse canal Para a gente ganhar um carinho nos fornecedores Leva esse link para quem está começando a montar a sua loja, ganhar seu dinheiro E é claro, ligar para a gente de novo Porque a gente é fábrica pessoal, olha só que lindo aqui O margem aqui está hoje